Aí não me ataqué não, não me ataka não, não me atacayam não, vêm não, vem não limpio, vêm não, bicho. Venh não, venh não, venham eu não. Sai, sai, sai 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 Segui que sair vai queim a máquinas sai 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 se pronto 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 OIA OLE SOBE Onisle 거죠 não Deixa I andar com cuidado, rapaz isso aqui tá com muito cara de boi Ele me ataca Jack agora o boi, ai meu deus foi isso aqui Peraí que eu nem me duradei Ah! Tinha outro ali! Porque as magias são tão bonitas! Eu vou morrer na arena! Desviada! Pronto, essa que eu acho a menos humana. Se eu conseguir achar a verdadeira, eu uso a outra. É ela aqui, esqueça! Dá bala a 3, dá bala a 3. Pronto. Se tu acertar, será que... Ah, acertei! Oh, meu Deus, acertei! Mais duas! Será que eu mato? Será que eu mato? Mato, 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 mato! Não acredito, velho. Meu Deus do céu. Ela... Ah, eu matei! Não acredito! Ela voltou pro mesmo lugar! Ela voltou pro mesmo lugar! Obrigado, boys. Muito obrigado pela sua broquice. Você me ajudou muito. Ah não, deu uma no dano agora. Esquece. Acho que ele me acertou! Quem tá me acertando? Meu Deus do céu! O que houve? Meu Deus do céu! Calma. Calma que embolo tudo aqui agora. Calma, pelo amor de Deus. Esse inimigo é perigoso. Pronto. O que houve? É isso aqui. Podia. O que houve? 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 Tente aprender bastante o moveset dele. A segunda parte da luta que é realmente a parte complicada. Todo mundo sabe disso. Qualquer dúvida. É que nem os outros bosses. É como qualquer boy Dark Souls. Lute com ele. Entre na lenda do boy. E não tente atacar ele. Fique só desviando. Só desviando. Só desviando. Pra você aprender como é que ele luta. Acho que a melhor dica eu posso dar é essa. Calma, calma. Ah, Backstab. Aí ela tomou. Aí tomou mofo. Aí virou a bundinha pra mim. Tomou. É. Aqui agora vai ser desse jeito. Hum, hum. Ô, gente. Por que eu não dei dano no boy aqui agora? Que isso? Eu bati muito nele. Rapaz, eu bati muito no boy, velho. E não precisa de life nenhum. Estranho. Será que eu fui no certo? Fui no certo, velho. Rapaz, mirei no certo. Eu fui no certo. Eu usei, gente. O haki de observação. Não sei se vocês conhecem isso. É quando eu me concentro e eu consigo pressentir onde está o inimigo. Bateu. Matei, 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 matei. Boys, que é isso, boys? Que é isso, boys? Pelo amor de Deus, morre logo, velho. Lá de agonia. Legal. 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 Legal, não, legal. Ele está me acertando. Ele está me acertando e não devem me acertar, né? Porque eu estou longe dele. Não é para ele estar me acertando. Quando ele faz isso, a batada, a batada, a batada. Calma. Calma. Olha, vou ser sincero. Eu queria dar peli nele. Eu queria dar peli. Só que ele não me deu um hit. Ele não me deu um hit. Ele não me deu. Quando eu estava usando arma pesada, você abriu a guarda rápido. Agora tu abre a guarda, né? Com arma pesada, tu abre com cinco. Aqui eu tive que dar um milhão para tu abrir essa guarda. Vamos ver. 81 de dano. Uau! Quanto dano eu estou dando com minha imagem de raio. Meu Deus, que dano muito poderoso. Eu estou dando um. Vai tomar. Morreu. Oh! Meu amigo. O que é isso? O que é isso? Toma. Ah, esse cara está muito descarado. Está muito descarado. Está muito descarado. Precisa morrer. Precisa morrer. Será que eu vou matar ele com quantos golpes? Vamos testar. Ok, com duas. Uau. Uau. Que legal. Tomei até um dano ainda para a luta ficar um pouco mais difícil, né? Máscara do Pai. O Pai. Ok, meu filho. Se eu não matar os esqueletos aqui agora eu estou meado. Aqui, meu filho. Essa parte aqui. Matar os esqueletos é a parte mais importante é matar os esqueletos aqui nesse lugar. Tu não explode, não. Porque eu estou muito perto de tu. Acho que eu te mato antes de tu explodir. Ah, antes de tu explodir eu te mato. Ah, antes de tu explodir. Vou matar. Vou matar. Ai, meu Deus. Morri. Morri. Quase. Eu estou um nitinho. Tchau, nitinho. Tchau, tchau. Tchau. Pode gritar, vai. Que gritaria foi essa? Você pode saber? Gritou por quê? Nada. Vai. Mimi. Mimi, nitinho. É bom cortar o rabo porque ele vai ficar tentando me atacar com o rabo dele uma hora. É engraçado demais, velho. Ele acha que vai me dar dano, mas ele não me dá porque ele está sem rabinho. Ai. Eu esqueci que eu estou pouco life, gente. Aqui. Fica atrás dele. Fica atrás dele. Ele até... Ai, morri. Ai. Ai. Ai, eu morri. Peraí, boys. Peraí, boys. Sai, 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 sai. Agora eu mato. Agora eu matei. Perigo ou save, boys? Perigo, viu? Eu tenho que lembrar que eu estou no SL1 e eu morro com qualquer coisa. Rafael Jojo. Jojo é bom. É estranho. Tem hora que não é bom. Mas é bom. Eu não sei identificar o que é Jojo. Jojo é Jojo. Essa é a melhor definição. Eu desviei. Eu desviei. Eu apertei o botão de desviar. Seu jogo bugado. Poxa, esse pinote dele é muito brabo, velho. É muito rápido. Não dá para desviar não direito. É que quando eu fico morrendo eu fico todo agoniado. É meu jeitinho. Ai, 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 ai. Vou morrer para esse bicho. Eu acho que eu estou morrendo porque meus inscritos não estão acreditando em mim. Não estão acreditando no meu potencial. E uma coisa que eu vou fazer é tirar esse escudo aqui. Que eu acho que esse escudo está me atrapando mais que me ajudando. Eu desviei, velho. Eu apertei o botão de desviar, velho. É isso que me deixa com uma raiva ainda, sabia, velho? Eu estou apertando o botão de desviar. Eu estou apertando, eu estou apertando, eu estou apertando. Eu estou apertando esse botão. Esse botão maravilhoso aqui. Esse bola, esse botão bola aqui, olha. Tem um botão chamado bola. Você apera! Deixa eu voltar a respirar agora Quem me falou que N.O. é melhor que Dark Souls Eu não vou mentir, eu tenho minhas dúvidas Na verdade eu não tenho minhas dúvidas Eu já tenho uma noção muito concreta na minha mente Eu prefiro muito mais Dark Souls Muito mais Qualquer Dark Souls, Bloodborne, mas disparado Disparado em relação a N.O. O jogo é totalmente diferente Não que N.O. seja ruim N.O. é um jogo muito bom Só que Dark Souls é maravilhoso Eu penso assim